A gente está aqui em mais uma entrevista no Festival de Quadrinhos de Limeira. É um festival temático do Tex, mas tem vários outros personagens e outros quadrinistas e tal. Mas dessa vez estou entrevistando uma das pessoas que, quem acompanha Bonelli, está querendo agradecer, que é o Leonardo Campos, da Editora 85, que está trazendo vários personagens de volta para os leitores brasileiros. Começamos com o Dampir, aí a gente tem o Diaboli, que depois me externou, volta para o Dampir e vai começar. Ela teve uma palestra agora há pouco, foi super legal, ela vai estar inteira, então vamos tentar focar em outras coisas. Do tipo, você lê Dampir há quanto tempo? Você lê Dampir, você lê a Bonelli há quanto tempo? A Bonelli foi em torno de 22 anos já de colecionismo, em 97 eu comecei a colecionar quando ele ainda era publicado pela Globo. E o Dampir a gente teve conhecimento quando a Mythos trouxe, em 2004, e a gente ficou órfão também em 2005. Então, tem bastante tempo já que, na verdade, eu leio de tudo que é Bonelli. É um formato de quadrinho, uma narrativa, e também alinhado à arte, que é um negócio que me encantou de uma tal maneira, que hoje é o quadrinho que eu mais gosto de ler. É o estilo que o italiano tem de contar a história. Tem algum personagem que você goste mais? O Tex é o preferido de todo mundo, mas eu gosto muito do Dampir também, e ultimamente eu tenho gostado muito do Nathan Never. Esse material que a Mythos está trazendo, eu estou gostando bastante, eu já tinha lido o material da Globo. Então, assim, quando chega o pacote de revista em casa, o primeiro hoje que eu estou dando prioridade é o Nathan Never. Eu estou gostando muito dessa fase que a Mythos está lançando. E qual... bem, tem alguma história, assim, que te marcou de todas as coisas da Bonelli? Sei que você está trabalhando com o Dampir, com o Mr. No, e com o Diabolik, embora não seja da Bonelli, é desse universo de quadrinhos italiano. Um universo que, para mim, é um quadrinho de gênero, gênero narrativo, mais próximo de cinema, diferente um pouco de outras escolas, como no Brasil, Estados Unidos, que tem outros direcionamentos de quadrinhos. Tem alguma história que te marcou? Uma história que, para mim, está no meu top 5 de preferidas é Patagônia, do Tex, que foi publicado em Tex Gigante, que era uma edição em papel jornal, e agora, recentemente, foi publicado pela Salvat. Para mim, é uma história fundamental, a pessoa que quer se tornar leitor de fumete, quer conhecer mais do Tex, ou de qualquer outro personagem, eu acredito que aquela história toca. Toca a pessoa, a pessoa que gosta de filme. Você comentou sobre a narrativa, para mim, é uma narrativa cinematográfica. Não sei se é pela quantidade de páginas que uma história Bonelli geralmente tem, você tem mais espaço para desenvolver os personagens. É uma narrativa que me encanta mais do que o super-herói, que a cada 22 páginas você tem um plot twist ali, algum cliffhanger, e depois você tem que fazer um resuminho no começo da próxima história. E aquilo, para mim, eu gosto, eu leio, consumo, porém, a narrativa cinematográfica, que eu chamaria, que a Bonelli usa, para mim, hoje, ela é um grande atrativo. E Patagônia, eu acho que é um grande pontapé inicial para quem quer conhecer esse universo bonelliano. Duas dúvidas que me ficaram durante a palestra. Uma, por que a editora 85? Por que esse nome? É difícil dar nome para as coisas, e 85 é o ano que eu nasci. Eu falei, vou colocar 85, é um nome simples, todo mundo vai lembrar, porque realmente é complicado. Eu pensei, fiquei duas semanas pensando, eu precisava do nome para criar o logotipo da editora, e aí eu falei, vai 85 mesmo. Legal. Tem pessoas que já percebem, já sacam, vê mais ou menos a idade da pessoa, é uma geração de novos leitores que surgiram. E, bem, você chegou a ler essas histórias que você começou a publicar antes, em italiano, antes para fazer uma escolha? Sim, eu já tinha adquirido o começo da coleção do Damper italiano, então eu já tinha feito uma leitura, e eu estava decidindo se eu começaria de onde a Mythos parou. E eu falei, essas histórias, elas são bem fechadas, elas não mexem muito com a mitologia do personagem, então eu falei, dá para começar por aqui, mas foi lendo o material que eu pude tomar essa decisão final de começar da edição 13 italiana. Foi um complicador começar do volume 4? Eu sei que o volume 4, para mim, que já era leitor, teve toda a história da Mythos, que publicou os 12 primeiros números, mas começar a lombada com o volume 4, teve alguma... Faz um ano que eu estou explicando isso para os leitores, eu acho que é incomum você começar uma coleção no Brasil por um número que não seja um 1, né? O mais fácil seria publicar a partir da edição 13 italiana e chamar de 1. Mas eu achei um desrespeito com o material que veio antes, que estabelece a base do personagem. Tanto que o próprio Mauro Bozzelli, quando na ocasião do licenciamento que a Mythos fez, ele falou para a Mythos, é fundamental publicar os 12 primeiros números, que ali estabelece o alicerce da mitologia damperiana. E eu concordo com isso. E eu chamar de 1 a edição 13, eu estaria desconsiderando o material que é muito importante. E da mesma forma, eu também não poderia começar com uma republicação, porque os leitores estavam órfãos, são mais de 13 anos de espera por histórias inéditas, então também não seria uma decisão correta. Eu falei, o ideal é chamar de 4. Eu vou criar um problema, vou ter que explicar isso para todo mundo que eu conheço, para leitores, para perguntas, entrevistas. Mas eu acredito que daqui a 1, 2 anos, quando a gente completar essa lacuna 1, 2, 3, aí ninguém vai lembrar mais que a gente começou pelo 4, né? E a lombada vai estar adequada para o cara pôr na estante e ficar bonito. E agora a gente está terminando um projeto do Catarse, você está terminando um projeto que é justamente dessa retomada, o Dumpir 1. E além do Dumpir 1, tem o Mr. No, que entrou em pacote junto com aqueles combos e já está sendo vendido na Amazon. O que você pode falar sobre isso? Para encerrar, dar uma chamada para o pessoal comprar, porque a gente precisa continuar com o Dumpir e com essa editora. Então, a campanha, ela vai finalizar no dia 5 de outubro, né? Tem mais 5 dias úteis aí. Só que ela, hoje, eu dei uma olhada no placar lá, estava com 98% da meta já atingida. Então, é assim, é uma campanha que tem tudo para bater a meta e a gente mandar o Dumpir 1 aí em frente. O combo foi um pedido de alguns leitores que queriam apoiar o Dumpir e já queriam receber o Mr. No. Tanto que a gente vai fazer envios separados. A gente já vai começar, fechando a campanha, dia 5 de outubro, a gente já vai disparar o envio dos Mr. No e depois o Dumpir em novembro a gente entrega. E o Mr. No, ele abriu a venda na Amazon semana passada, né? Então, já está em venda direta. Já o número 2 programado para dezembro, né? E o Diabolic, mediante as vendas aí, provavelmente a gente vai ter um volume 2, uma campanha no Catarse, ou em dezembro ainda desse ano, ou em janeiro. Então, assim, mais ou menos o que a gente tem pela frente aí. E pedir para quem não apoiou o Catarse, a gente ainda tem 5 dias, então dá tempo de apoiar, pode pagar com boleto bancário, da forma que preferir, que em novembro a edição vai estar sendo enviada para o pessoal, para todo o Brasil. Legal. Bem, obrigado, Leonardo. Boa sorte. E que seja só o início da Bonelli e do seu trabalho aqui com a Editora 85. Com certeza. E bom resto de evento. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí